Pela igreja peregrina, intercedem, pelos jovens namorados, intercedem. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração particular a Santo Antônio para recitar antes de cada exercício da trezena. Eu vos saúdo, grande Santo Antônio, Pai e Protetor. Eis-me humildemente prostrado a vossos pés para pedir-vos intercedais por mim diante de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele se digne conceder-me, por vosso intermédio, a graça que desejo, se for da vontade de Deus, a qual me submeto inteiramente. Peço-vos isso, amável Santo, pela firme confiança que tenho em Deus, a quem servistes fielmente, e pela confiança que deposito na Virgem Maria, a quem tanto honrastes. Imploro-vos pelo amor desse doce Jesus, menino que carregastes em vossos braços. Suplico por vossos todos os favores que Ele vos concedeu neste mundo, pelos prodígios sem número que Deus operou e continua a operar diariamente por vossa intercessão. Peço-vos, enfim, pela grande confiança que tenho em vossa proteção. Amém. E agora eu convido a todos a acompanharmos e a rezarmos a Ladainha de Santo Antônio. Pregador do Evangelho, Pregador do Evangelho, intercedei, pelo povo abandonado, intercedei, para sermos mensageiros, intercedei, da justiça e da esperança, intercedei. Alegre, Senhor Deus, a vossa igreja, a solenidade votiva de Santo Antônio, vosso confessor e doutor, para que sempre se ache fortalecida com os socorros espirituais e mereça alcançar os gozos eternos, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Responsório de Santo Antônio. Não há um... Quando o fonte do furacão segue, o mar embravecido todo o mundo deve sermos. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam àqueles que o viram, digam-nos os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a prisão e, no auge do furacão, cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo, são Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão E no auge do furacão, cede o mar embravecido Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão E no auge do furacão, cede o mar embravecido Rogai por nós, ó glorioso e poderoso Santo Antônio Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Para o mundo ser mais justo Intercebei Pela paz da humanidade Intercebei Ó Deus, nós vos suplicamos Que alegre a vossa igreja A solenidade votiva do bem-aventurado Antônio Vosso confessor e doutor Para que, fortalecida sempre com os auxílios espirituais Mereça gozar dos prazeres eternos Por Cristo nosso Senhor, amém Queridos irmãos e irmãs, paz e bem Chegamos ao sétimo dia da nossa trezena Hoje vamos refletir o fervor de Santo Antônio Eu vos saúdo, ó glorioso e poderoso Santo Antônio Trabalhando pela salvação das almas E para a glória de sua ordem Santo Antônio não se descuidava de sua própria perfeição Não ignorava que a carne domina o espírito E quando se deixa dominar por ela por um instante Se não renovar as suas provisões Logo fica arruinado Serviu-se então Desde o primeiro dia de sua vida Até o último Dos meios que todos os santos Empregaram para se manter No fervor Isto quer dizer Na vigilância Sobre os sentidos Na oração E na mortificação Em vão querer-se ir a Deus Por um outro caminho Os santos, sem esses meios Caíram no relaxamento Seriam privados das graças interiores Para si mesmos E para os dons sobrenaturais Para o próximo Santo Antônio rezava com lágrimas Sem cessar Sem falar no ofício divino Que rezava sempre Com grande piedade E celebrava todas as manhãs Os santos mistérios Com muito fervor Verdadeiro fervor Angélico Preparando-se sempre Pela oração E meditação Sempre Dia e noite Elevava seu coração Para a rainha dos céus Gostava de repetir Ó gloriosa soberana Ó gloriosa senhora Era como uma respiração De sua alma De grande porte E doce Costumava dizer Como São Francisco Que na simplicidade De uma prédica O silêncio O silêncio O recolhimento A vida escondida Em Deus Faziam suas delícias Muito simples Era o seu modo de vida Recusando ao corpo Todo Recusando ao corpo Tudo o que não era Rigorosamente necessário Praticava os votos E a obediência regular Com toda a sua perfeição Ó grande Santo Antônio O profundo conhecimento Que tinhas de vós Se tornava sempre prudente Sabiais Que não se deve Presumir de si mesmo Por mais sublime Que seja A vocação A que Deus nos destina Vossa prudência Consistia Em rezar muito Velar sobre os sentidos Mortificar o corpo E o espírito E praticar A letra A regra Que abraçastes Se eu tivesse Empregado com Fidelidade E perseverança Estaria hoje Muito adiantado Nesta virtude Mas Como confiei Em minhas forças Quis ouvir Minha preguiça E sensualidade Em uma palavra Porque desejei O fim Sem empregar Os meios Estou ainda Sob o peso De minhas Más inclinações Exemplo De Santo Antônio Uma tarde Durante a oração Que seguia O canto Das matinas Os companheiros De Santo Antônio Viram Um bando De malfeitores Devastando O campo Vizinho Que era Inclusive De um dos Benfeitores Do convento Correram Para contar O que aconteceu Ao santo Respondeu Santo Antônio Desenganai-vos É um artifício Do demônio Que nada mais Deseja Que vos afastar Deste amor E do exercício Da presença De Deus Quando amanheceu O campo Estava novamente Intacto E os religiosos Viram Mais uma vez Que em grande Medida A alma Do seu superior Estava ornada De dons Do Espírito Santo Máxima De Santo Antônio Aquele que detém Voluntariamente Olhos E Espírito Na tentação Cairá facilmente No pecado Meu Santo Antônio Protetor Glorioso Santo Dignai-vos Pedir por mim Se Deus Nada recusa As almas Humildes Obtendo-me A graça Da humildade Que é o fundamento De todas As virtudes Cristãs Se até hoje Minha vida Nada foi Mais do que Contínuas Recaídas Compreendo Foi em consequência De meu orgulho Se sou Tão pouco Paciente Tão pouco Caridoso Tão pouco Obediente E ainda Por causa Do meu orgulho Espero em vós Ó grande Santo Antônio Ajudai-me A corrigir-me Desse incrível Defeito E não me Recuseis Vossa assistência Pela graça Que vos solicito Durante esta trezena Santo Antônio Desejo Imitar-vos Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Eis a cruz Do Senhor Pai Filho E Espírito Santo Afastai-vos Para longe De vós Todos os inimigos Da salvação Pois venceu O leão Da tribo De Judá O descendente De Davi Jesus Cristo Nosso Senhor Que esta bênção Do glorioso E poderoso Santo Antônio Desça sobre vós A vossa família E permaneça Para sempre Amém Paz e bem A todos